Georgina Rodrigues, noiva de Cristiano Ronaldo, não economizou na hora de comprar um presente para o seu grande amor. A empresária compartilhou em suas redes sociais um vídeo mostrando como estava a decoração de sua casa para a ceia de Natal e o presente que deu a Cristiano Ronaldo. Ela deu um carro Rolls Royce Down para o atacante, que tem uma coleção de carrões na garagem. O modelo do carro é bastante famoso por ser descapotável. Possui um motor V12 de 6.6 litros biturbo, com 570 cavalos de potência e chega do 0 a 100 km por hora de aceleração em menos de 5 segundos. O tempo que a capota demora para abrir e fechar é de mais ou menos 20 segundos e pode ser ativada até uma velocidade de 50 km por hora. O veículo Rolls Royce Down está avaliado em 400 mil euros, o que equivale a mais ou menos 2 milhões e 100 mil reais na cotação atual. Este é mais um veículo que entra para a coleção de carros do Astro do Futebol. Segundo uma matéria publicada em junho deste ano, o jogador possui nada menos do que 17 carros em sua garagem. Entre eles, um Aston Martin TB9, um Audi S8, um Audi R8, um Audi RS6 Event e um Audi RS6 5, um Audi Q7, um Bentley Continental GTC, uma BMW M6 Coupé, um Bugatti Kieron, uma Bugatti Laval Tour Nord, outra Bugatti Varon Grand Sport VT, o Chevrolet Camaro ZL1, uma Ferrari 430, uma Ferrari 599 GTB Fiorano, uma Ferrari F12 TDF, um Rolls Royce Phantom e um Porsche 911 Carrera S.